Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre depressão. Eu achei muito bacana ter esse movimento dentro da igreja. Eu estou aqui como psicóloga, mas também sou cristã, e a gente vê a igreja com esse movimento de conscientização, querendo falar sobre um tema que muitas vezes é um tabu dentro da igreja, porque, diferente das outras doenças, muitas vezes a depressão não é vista com esse patamar. Então, a igreja muitas vezes, enquanto com outras doenças, fala, vai no médico, vai com a depressão não. Então, eu fiquei muito feliz mesmo quando eu recebi esse convite, de estar aqui para a gente poder estar compartilhando juntos. Pode passar. Vou me apresentar um pouquinho, sou psicóloga formada na PUC, eu sou sócia-diretora do CAESM, que é uma clínica de atendimento e educação e avaliação em saúde mental. Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, certificada pela Federação Brasileira de Terapia Cognitiva. Sou professora de curso de formação e pós-graduação dentro da terapia cognitivo-comportamental. Tenho MBA em gestão empresarial pela FGV. Trabalho muito com transtorno alimentar e obesidade. Fiz minha formação no IPUB e, durante alguns anos, fui supervisora da parte de transtorno alimentar e obesidade da Santa Casa. E sou membro da DBT Brasil, que é de terapia comportamental dialética, que é uma vertente da terapia cognitivo-comportamental. Então, eu coloquei um pouquinho dos números, para a gente poder ver junto, como que essa epidemia da depressão é algo bastante grave. Hoje, se estima que tem 322 milhões de pessoas no mundo que sofrem com depressão. No Brasil, cerca de 11,5 milhões de brasileiros. Então, é algo bastante expressivo. São muitas pessoas que estão sofrendo, e muitas. O Brasil é o país com o maior número de pessoas com depressão da América Latina. Então, algo acontece aqui conosco, que está em uma situação muito grave. E é que a gente tem que olhar para isso. Desde 2005, os índices de depressão vêm aumentando globalmente. E a gente sabe que a depressão é uma das coisas que leva ao suicídio. E o suicídio também é algo que vem aumentando muito. É a segunda principal causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos. Para a gente ver como que é uma questão bastante grave. E a OMS estima que até 2020... Que já fala, até hoje, que já é a doença mais incapacitante do mundo. Mas que até 2020 ela vai estar nesse patamar. Em 2016, 75 mil pessoas foram afastadas do trabalho. Ou seja, é incapacitante de uma forma que a pessoa não consegue ir trabalhar. Não consegue fazer as suas atividades do dia a dia. E, infelizmente, menos da metade das pessoas recebem o tratamento adequado. E muitas vezes isso acontece exatamente por causa de estigma e de preconceito. E muitas vezes até dentro das igrejas, como a gente estava falando. E, no pior dos casos, pode levar ao suicídio. Pode passar, por favor. Eu coloquei aqui um pouquinho dos critérios diagnósticos. Que é importante a gente entender isso. A depressão é uma doença, como qualquer outra. Como câncer. Como qualquer doença que as pessoas possam ter. A depressão está no mesmo patamar. Então, ela tem, inclusive, no manual de doenças, existe uma sessão. Que fala dos transtornos de humor. E um deles é a depressão. E a depressão, muitas vezes, as pessoas acham que ela é só tristeza. Mas, às vezes, a depressão pode nem ter tristeza. E sim uma apatia muito grande. Eu tenho alguns pacientes que falam muito assim, como se fosse uma ausência de sentimentos. Então, claro que pode ter tristeza, sim. Pode ter uma tristeza profunda. Mas, muitas vezes, até essa apatia, ela é mais sofrida do que a própria tristeza. É relatada com maior sofrimento do que a própria tristeza. Então, para a gente poder dizer que uma pessoa está deprimida, ela tem sintomas. Assim como quando a gente está com gripe, a gente tem sintomas. Então, eu estou com gripe, eu estou com o nariz congestionado, meu nariz está escorrendo, eu estou com febre, eu estou com moleza no corpo. A gente tem uma série de sintomas que a gente fala. Eu estou gripado. Eu estou com amidalite. Aí tem uma série de sintomas que a gente tem também. Ah, estou com dificuldade de engolir, estou com dor de garganta, muitas vezes febre também. E aí a gente sabe que é amidalite. A depressão, como qualquer outra doença, ela tem uma série de sintomas que a gente pode verificar se a pessoa está com aqueles sintomas e ver se ela está com essa doença. Então, a gente colocou aqui exatamente como está no manual de doença. que a pessoa tem que ter esses sintomas, que é humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. Então, não necessariamente é humor deprimido apenas. É essa perda de interesse e prazer. Então, a pessoa começa a ter ou essa acentuada tristeza, ou ela começa a perder prazer em atividades que antes ela gostava de fazer, que eram atividades que eram prazerosas, que ela achava legais. E ela começa a não ter mais nenhum interesse em fazer essas atividades. Mas, lógico, tem que ser um período. Hoje eu não estou afim de fazer uma coisa que eu gosto, uma coisa que perdura por um tempo. Muitas vezes, também, um humor irritável. Então, a pessoa que está bastante irritada, não necessariamente triste, mas aquela pessoa que, às vezes, está com dificuldade de lidar. Você vê que ela está com aquele limiar mais baixo, mais grosseira, com menos paciência, mais irritável. Então, a diminuição também do prazer. É comum ter ou perda de apetite, ou um apetite muito intenso, Então, ou a pessoa perder muito peso e também não comer, ou a pessoa também comer muito e ganhar muito peso. É uma coisa que é bastante comum de acontecer. Assim também como ou insônia, a pessoa não conseguir dormir, ou também como a pessoa dormir muitas e muitas horas e não conseguir ficar acordada. Pode passar, por favor. A pessoa pode ter tanto agitação motora dos movimentos do corpo, quanto uma lentificação, às vezes, até uma lentificação da própria fala. As pessoas falam bem lento, com dificuldade de falar, fadiga e não ter energia. Uma coisa muito importante é que as pessoas têm um cansaço que é físico mesmo. A pessoa pode ter ficado o dia inteiro na cama, mas é um cansaço que, às vezes, é difícil de levantar da cama mesmo. Então, é uma fadiga de verdade. É como se não tivesse energia para fazer as coisas mais simples, como tomar banho. Então, muitas vezes, tem pacientes que ficam sete dias sem tomar banho, quinze dias sem tomar banho. E a gente, fora dessa situação, pode pensar, gente, mas como? Mas elas não conseguem levantar para ir até o banheiro tomar banho. E isso já é muito exaustivo. Um sentimento de inutilidade ou culpa excessiva. Então, se sentir que é inútil, que não faz diferença no mundo. Ou muito culpado pelo passado. Um padrão de ruminação muito grande de pensamentos. Capacidade diminuída de pensar ou de se concentrar. Então, é mais difícil a pessoa tomar decisão nesse momento. Ela fica muito limitada. Então, assim, às vezes, a pessoa que está de fora consegue ver várias soluções para a pessoa. Mas a pessoa que está sofrendo aquilo, ela está como se fosse com uma lente cinza. E ela não consegue ver as coisas da forma que as outras pessoas estão vendo. Porque ela fica com essa capacidade diminuída, cognitiva mesmo. E é comum também pensamentos de morte recorrente. Não apenas de medo de morrer, mas a própria vontade de morrer mesmo. Ou de ação suicida, ou de cometer suicídio. Pode passar, por favor. Então, o que acontece? Ela é uma doença multifatorial. O que é isso? A gente não pode colocar... A gente não tem apenas uma causa dessa doença. São vários fatores combinados juntos que acabam deixando o terreno fértil para que a depressão se instale. Então, existe um fator que é genético, que é biológico. Então, a gente sabe que se a pessoa tem parentes de primeiro grau com depressão, ela tem uma vulnerabilidade genética. Ela tem mais chances de desenvolver depressão. Tem fatores que são psicológicos, cognitivos, estrutura de pensamento. Tem fatores que são sociais, que é do ambiente que a pessoa vive, como que é essa relação com o ambiente. E, normalmente, fatores estressores podem disparar a depressão. Então, perdeu o emprego, terminou um namoro. É normal que alguma coisa... Mas não necessariamente precisa ter um fator desse para que a pessoa fique deprimida. Mas é comum que ela inicie com alguma coisa ruim que aconteceu na vida da pessoa que dispare isso. E o que acontece? A depressão acaba levando a um ciclo vicioso, que é muito ruim, muito difícil da pessoa sair. Porque toda essa fadiga, essa capacidade cognitiva que fica diminuída, ela, às vezes, é irritabilidade. E isso acaba aumentando o estresse da pessoa com o meio que ela está. É uma doença que, muitas vezes, adoece toda a família. Porque a família fica muito angustiada de ver a pessoa naquela situação. A pessoa não consegue fazer coisas diferentes. Então, às vezes, perde o emprego. E acaba piorando ainda mais e tendo mais experiências negativas que pioram o quadro que a pessoa está e fica num ciclo vicioso muito ruim. E aí, é isso. Afeta não só a pessoa, como o ambiente, como os entes queridos. Até eu, como psicóloga, é uma doença que é muito desgastante o trabalho com a pessoa que sofre dessa doença, porque é um ritmo diferente. A pessoa, de fato, não consegue fazer diferente. Pode passar, por favor. E aí, assim, uma das coisas que piora muito a questão da depressão é o estigma, como a gente começou falando aqui, o preconceito. Eu adoro memes de internet, eu amo. E sempre me divirto com eles. E esse aqui, para mim, é um dos meus favoritos. A pessoa está falando, ah, não se preocupa, a depressão e a ansiedade estão só na sua cabeça. E depois a pessoa está se afogando, ah, não se preocupa, porque o afogamento está só no seu pulmão. Então, a gente esquece que o cérebro é um órgão também, como o pulmão, como qualquer outro, como o pâncreas. E que ele adoece, como qualquer outro órgão. E que ele precisa ser tratado e cuidado também. Só que a depressão é muito desvalorizada. E tem esse estigma todo. Pode passar, por favor. Então, a gente tem um preconceito muito grande. Porque as doenças mentais, muitas vezes, não são visíveis. E o diagnóstico, apesar de a gente saber que tem várias imagens do cérebro que mostram a atividade cerebral, tudo isso. Mas, como o diagnóstico é um diagnóstico clínico, mas como de várias outras doenças também é um diagnóstico clínico, quando a gente está gripado, por exemplo, a gente não vai lá fazer um exame para ver se estou gripado ou se não estou gripado. A gente vê os sintomas e é tratado. Existe um preconceito muito grande. E também, uma outra questão é que a gente hoje vive numa ditadura da felicidade também. As emoções, elas estão sendo muito demonizadas. E isso, muito também, dentro da igreja. Porque a gente não pode se sentir triste. A gente não pode estar ansioso. A gente não pode estar... Até, assim, outras emoções como inveja, que às vezes a gente tem. E não necessariamente porque a gente está com inveja. Eu posso ter inveja da Gabi. Mas isso não quer dizer que eu vá fazer alguma coisa ruim para ela. Eu posso lidar com a minha inveja, eu e eu. E tudo certo, né? Eu posso ter alguma coisa que ela tenha que eu gostaria de ter, sentir inveja dela. E buscar, até usar aquilo como buscar... Ah, também vou ter aquilo. Então, ela tem... Ah, ela faz uma faculdade que eu gosto, eu vou e vou buscar fazer também. Agora, a questão é o que eu vou fazer com as minhas emoções. Porque a gente... A tristeza, ela tem uma função também. A ansiedade... Se a gente não tivesse ansiedade, é claro que a ansiedade pode ficar patológica, né? Todas as emoções, elas podem adoecer. Mas se eu não tivesse ansiedade nenhuma, eu estava morta. Eu não ia olhar para o lado para atravessar a rua. Porque eu não ia me preocupar se eu ia virar um carro. Então, a gente tem que entender também, que eu acho que é algo muito importante, que as nossas emoções, elas têm funções e elas se comunicam com a gente. A gente tem as emoções por uma razão. Então, a gente tem que também aprender a escutar um pouco das nossas emoções, não apenas abafá-las, entender o que a minha emoção está me dizendo. Pode estar baseada em fatos ou pode não estar baseada em fatos. Por exemplo, um exemplo que eu sempre dou é que eu tenho... Eu agora estou bem melhor, mas eu tinha muito medo de barata. A barata não é perigosa. Mas o meu medo, ele me diz que eu tenho que sair correndo, porque a barata é muito perigosa. Essa emoção, ela não está baseada em fatos. Mas, tudo bem. Então, assim, eu não estou baseada em fatos, então eu posso fazer uma ação oposta, por exemplo. Eu não preciso sair correndo da barata. Eu posso estar em um ambiente que está barata. Eu não preciso subir em cima do piano, quebrar o piano da igreja, por exemplo, porque apareceu uma barata, porque é uma emoção que não está baseada em fatos. Mas, às vezes, as nossas emoções estão baseadas em fatos. E nossas emoções, muitas vezes, falam para a gente dos nossos valores, de coisas que são importantes para a gente. Quando a gente sente culpa, muitas vezes a nossa emoção está falando cara, você fez uma coisa que não tem a ver com a pessoa que você quer ser. Que não tem a ver com quem você escolheu ser. É claro que é improdutivo e ineficaz eu ficar ruminando culpa e ficar me esticoteando. Mas ela está me sinalizando. Cara, não faz isso de novo. Isso não está te aproximando. E a gente só constrói uma vida significativa quando a gente tem uma vida que a gente vive de acordo com os nossos valores e com quem a gente acredita e construindo a pessoa que a gente quer ser. E aí, o que acontece? A gente tem isso, né? A gente tem o Facebook, Instagram. Ninguém posta uma foto assim. Ah, hoje eu briguei com o meu marido. Foi terrível. Eu nunca vi, né? Não pode ser que tenha gente que faça isso. Mas é sempre a pessoa estar em Bahamas, sorrindo, né? Maravilhosa. Toda cheia de aplicativo, tirando qualquer tipo de coisas normais que a gente tem no rosto, expressão, sei lá, mancha, né? Que a gente tem. E aí a gente começa... Quando a gente se sente triste, a gente começa a achar que tem alguma coisa errada. E a gente, muitas vezes, não tem um ambiente social. Por isso que eu fiquei tão feliz de vir para cá e tão feliz de ver esse grupo. Um ambiente social onde eu posso falar cara, eu estou triste. Né? E as pessoas falam... E as minhas emoções não sejam invalidadas. Porque também, muitas vezes, ah, mas está triste por quê? Tem casa, tem família, tem... Né? Assim, se for... E é uma brincadeira que eu sempre faço. Se for assim, ninguém pode ficar triste. Porque, assim, o morador de rua não pode ficar triste porque tem um morador de rua que não tem uma perna. Sempre vai ter alguém que tem uma situação pior. Então, o morador de rua que não tem uma perna não pode ficar triste porque tem um morador de rua que não tem duas pernas. Se for assim, a gente nunca pode ficar triste por nada. Né? Não existe. Ah, porque eu tenho comida, porque eu tenho casa, porque eu tenho família, eu não posso ficar triste. E não é uma coisa ou outra. Né? A gente pode ter as duas coisas. eu posso ser grata pela minha casa, pela minha comida, pela minha família e estar triste. Né? A gente pode ter coisas juntas, opostas, acontecendo ao mesmo tempo. Então, é importante que a gente tenha um ambiente que possa oferecer esse suporte até para trabalhar na prevenção. Porque se eu começo a ter as minhas emoções invalidadas, a ficar me sentindo muito inadequado, errado, eu não tenho um ambiente que eu me sinta confortável para falar sobre o que eu sinto. E muitas vezes as pessoas fazem isso até querendo ajudar, né? Assim, ah, não fica assim. Ah, isso é bobagem. E aí a gente fala, pô, mas eu estou preocupada com isso, isso é bobagem, cara. Então, eu sou muito inadequada mesmo, porque para mim isso não é bobagem. Né? E aí dá um sentimento também de solidão muito grande, de assim, cara, as pessoas não me entendem. Né? Ninguém entende o que eu estou passando. E aí a pessoa começa a se isolar cada vez mais, e não contar, e não compartilhar. Então, a gente tem... E o que vocês estão fazendo aqui é criar ambientes positivos onde as pessoas podem falar abertamente. Onde a pessoa chega aqui e fala, cara, eu tenho ansiedade, eu tenho compulsão, né? Eu estou trabalhando perdão. Cara, isso é incrível, sabe? É muito bacana. E a gente sempre poder validar o outro. Porque às vezes a gente não entende mesmo o que o outro sente. Porque só a pessoa quem sente sabe o que sente, né? E às vezes a gente vai falar, olha, eu não sei como é se sentir assim, mas eu imagino que deve ser muito ruim, eu estou aqui. Mas às vezes a gente nem imagina como é, né? E tudo bem, a gente não precisa saber como o outro sente. Mas apenas vai lidar aquilo. Então, e como a gente tem uma sociedade que tem essa ditadura da felicidade, que as pessoas não podem sofrer, que está todo mundo mostrando que está bem, com dinheiro, feliz, as pessoas não mostram as suas vulnerabilidades. E essa palavra, ela é linda. Ela é assim, se eu puder deixar uma coisa aqui hoje para vocês, eu queria deixar essa palavra assim, para vocês levarem, poder me colocar vulnerável. E se colocar vulnerável, dá medo. Dá medo mesmo. Mas eu tenho que poder me colocar vulnerável, eu tenho que poder mostrar a minha vulnerabilidade. Quando um pastor chega aqui na frente para pregar e fala, poxa, eu tenho essa dificuldade, poxa, Deus falou comigo a respeito disso, porque isso aqui para mim é muito difícil. quem está aqui e fala, cara, ele é igual, ele também tem dificuldade, ele não está em um outro patamar. É normal isso que a gente passa. É muito legal e muitas vezes a gente tem casos de pastores que se suicidam porque eles também não podem errar, porque eles são pastores, eles estão, a gente teve pouco tempo, saiu até nos jornais, é muito triste isso porque muitas vezes a própria igreja também coloca uma pressão neles onde eles têm que ser Jesus e eles não são, eles são como todos nós aqui. E eles têm dificuldades e eles também podem se colocar vulneráveis perante a igreja, isso não é ruim. Não quer dizer que porque ele tem as dificuldades dele que ele não pode ajudar a gente nas nossas, como a gente também tem dificuldades e às vezes ajuda os nossos irmãos nas dificuldades deles. Pode passar, por favor. E aí, assim, só falando um pouquinho, então as pessoas ouvem muito isso, ah, é frescura, é preguiça, ah, você não está fazendo porque você não quer, e aí o que acontece? Muitas vezes, inclusive com filhos, os pais acabam adotando uma postura de que, ah, então se você não vai fazer suas obrigações, então você não vai fazer nada. E aí não entende que, assim, a energia que eu tenho que colocar para, por exemplo, e fazer uma prova é totalmente diferente da energia que eu tenho que colocar para descer e tomar um suco com uma amiga. Porque eu não tenho pressão, eu não tenho que performar, eu não tenho que fazer nada disso. E aí, porque, ah, não foi fazer a prova, também não vai tomar o suco com a amiga. E aí vai esvaziando cada vez mais a pessoa de prazer e vai piorando a depressão. Porque é, muitas vezes, por uma falta de compreensão do que está acontecendo. Então, e a gente, e uma das coisas mais importantes no tratamento da depressão é a gente poder incluir atividades que dêem emoções positivas. É lógico que a gente tem que ter uma avaliação do caso, não é assim, ah, meu filho não quer fazer prova, então vai fazer o que quiser e não vai fazer prova. Não é isso, estou dizendo um caso que a pessoa tem um diagnóstico de depressão, que você olhou, viu que está complicado, levou no médico, levou no psiquiatra, no psicólogo, foi diagnosticado. Então, a gente, para trabalhar como fatores de prevenção, que são muito importantes, a gente vai trabalhar em fatores de comportamento, ou seja, eu brinco que a gente tem uma conta bancária, que a gente tem que colocar dinheiro na nossa conta bancária, os dinheiros são emoções agradáveis, que é como se a gente estivesse aqui e esse piano quebrasse e fosse 10 mil reais para consertar esse piano. Se eu tenho uma poupança que tem 100 mil reais, tudo bem, não vai me fazer, não vai ter problema. Agora, se eu tenho que consertar 10 mil reais esse piano e eu tenho uma poupança que tem mil reais, isso vai fazer um estrago muito grande para mim, vai ser muito angustiante. Então, o que a gente tem que estar sempre buscando? Atividades prazerosas. Cada atividade prazerosa que eu faço, eu coloco um dinheirinho lá na minha conta bancária de emoções. Então, quando acontece uma coisa muito ruim, eu tenho lastro, eu tenho uma estrutura, eu estou me alimentando de coisas bacanas, de coisas legais, de emoções agradáveis, só que acumular emoções agradáveis muitas vezes não é fácil. Não sei quem aqui, por exemplo, já marcou de sair com um amigo dia de semana e na hora fala que arrependimento de ter marcado, queria ficar em casa e aí tem que fazer aquele esforço pra ir. Mas quando vai, é legal. Aí a gente tem que se esforçar mesmo pra poder preencher a nossa vida de coisas que valem a pena, de coisas valiosas pra gente. Então, tem toda essa parte do comportamento, da gente não ter comportamentos disfuncionais ou comportamentos que piorem o nosso ambiente e acabe trazendo mais prejuízo e mais sofrimento. Uma parte de cognição que é uma estrutura de pensamento que muitas vezes são pensamentos disfuncionais, crenças disfuncionais que a gente desenvolve, como, por exemplo, eu tenho que performar muito, eu tenho que sempre ser o melhor, eu não posso fazer as coisas, até, por exemplo, falando sobre vulnerabilidade, pra mim, era muito importante estar aqui hoje. Porque isso tem a ver com a pessoa que eu quero ser, isso tem a ver com meus valores, de poder estar falando sobre isso pra igreja, que é uma coisa que é importante pra mim. Mas eu não tive tempo de preparar a minha apresentação como eu gostaria. E aí, eu poderia, por causa disso, falar, ah, então eu não vou. Ah, então eu não vou aceitar o convite, porque eu sei que eu não vou ter tempo de fazer da forma como eu gostaria, então eu não vou pra lá. Mas aí, o que eu ia fazer? Eu ia me afastar dos meus valores. Porque eu não podia fazer do jeito que eu acho que é o padrão que na minha cabeça é o ideal. E aí, a gente acaba, e aí, esse padrão de pensamento, crenças que a gente desenvolve, pensamentos negativos, tudo isso pode levar também a gente pra depressão. é importante que a gente olhe pra esses pensamentos, identifique as crenças que a gente desenvolveu, que a gente possa se expor a fazer diferente. É competência, que a gente tem uma pressão muito grande, né, em relação à competência, no trabalho, nas escolas, de própria competição, muito grande, de esporte, de tudo, e uma pressão muito grande em relação a isso. É importante que tenha isso que a gente está fazendo aqui, de educação, de falar sobre o assunto, de explicar como é, falar como acontece, pra pessoa poder falar, ah, cara, de repente é isso, né, e ter esse momento onde a pessoa se identifique e possa buscar ajuda e ter suporte social, que é o que vocês fazem também aqui, né, uns com os outros. Pode passar, por favor. Teve uma reportagem que saiu há pouco tempo, que depois, se vocês quiserem, eu passo pra vocês, com uma entrevista de um psicólogo que eu gosto bastante, e ele deu esse exemplo que eu achei bem interessante, que ele falou sobre a pessoa que ingere muito álcool, né, e acaba tendo uma doença, uma cirrose, que ela, por mais que ela seja uma doença que atinge o fígado, ela não é causada pelo fígado, ela é causada, nesse caso, né, ela pode ser pela ingestão excessiva de álcool. então, a depressão, ela pode ser manifestada, ela se manifesta no cérebro, e ela, de fato, tem um desequilíbrio químico, a gente sabe que tem uma questão do neurotransmissor, da serotonina, né, que falta, e ela precisa de um tratamento, é também multidisciplinar, ela precisa que tenha um psiquiatra, que vai olhar a parte da medicação, a parte química, ela precisa ter um psicólogo, que vai olhar toda a parte de cognição, comportamental, tudo isso, mas a medicação, ela não é a única ferramenta, ela é uma ferramenta importante, eu não estou aqui dizendo que não tenha que tomar medicação, e isso é muito importante, porque a gente nunca aconselha uma pessoa que está com câncer, por exemplo, a não fazer a quimioterapia, mas, às vezes, as pessoas que estão com depressão, a gente aconselha a não tomar o antidepressivo, né, que fala que, ah, não, deve ter força de vontade, vai melhorar, não sei o quê, e a gente não faz isso, mas, é muito importante que a gente olhe para como é a relação da gente ou do indivíduo que está com depressão, mas, até mesmo antes de ter depressão, né, porque a gente pode trabalhar como prevenção, a gente não precisa esperar desenvolver, como que é essa relação com o mundo, para poder entender o que que produziu essa depressão, assim como a gente olha, no caso da cirrose, o que que aconteceu que produziu aquilo, às vezes, o câncer de pulmão, a pessoa fuma, né, e a causa que foi daquele câncer, ou daquilo que está acontecendo, então, é importante também a gente mudar a nossa relação com o nosso ambiente, muitas vezes, a gente gostaria que o nosso ambiente mudasse, eu sei que eu gostaria várias vezes, mas, a gente, mal, mal muda a gente, mudar a gente já dá um trabalho danado, mudar o outro ambiente ainda é delicado, né, quando vocês conseguirem mudar as outras pessoas, vocês me contam como é que é, mas, a gente trabalha para mudar a gente, mas, a gente tem que mudar a relação que a gente estabelece com esse ambiente, e entender como que é essa relação e como essa relação pode ter adoecido a gente ou pode adoecer a gente, então, a gente vai olhar para esse cérebro, ou seja, para essa pessoa, com, em relação ao mundo, a genética, ela traz uma vulnerabilidade, como a gente falou, mas a gente vê que os índices de depressão vêm aumentando muito, será que aumentou também tanto assim as pessoas com genética propensas à depressão? O que será que está acontecendo? Pode passar, por favor. Então, hoje a gente vê, a gente poderia falar aqui de diversas causas, mas a gente vê que a gente tem a internet que é ótima, excelente, eu adoro a internet, acho ótimo, uso bastante, mas ela é uma espada de dois gumes que ela tem essa parte que ela, ao mesmo tempo que aproxima, ela afasta e isola muito e ela também vem e ela é um mundo virtual que, como diz o nome, ela é virtual, ela não é real, então, e a internet, além de nos desolar, muitas vezes ela causa sofrimento, até assim, em relação, eu que trabalho muito com transtorno alimentar, a gente olha o corpo da menina que está ali, que muitas vezes não é daquele jeito, está cheio de photoshop, a gente acha que ela é real e não é, a gente quer ser daquele jeito, mas nem aquela menina daquele jeito que está lá, e traz um isolamento também no sentido de relacionamento, porque a gente perde este contato e fica com contato, fica com uma ilusão de que a gente está próximo, mas a gente não está próximo, o celular também faz isso, e a solidão, ela é um fator de risco para a depressão, por isso que esse suporte social é muito importante, e por isso que a gente tem que ser responsável por nós estarmos em contatos sociais, e a vida social, ela não acontece naturalmente, muitas vezes a gente acha que, ah, mas eu, mas as pessoas tinham que me ligar, eu tinha que estar, sei lá, não sei, alguém tocando na minha casa, mas isso não acontece, para a gente ter vida social, a gente tem que se esforçar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que ligar para as pessoas, todo mundo tem vida atarefada, e aí um não pode, outro não pode, então eu tenho que ir buscar outros lugares, onde estão as pessoas que eu gosto de estar, onde estão as pessoas que gostam das mesmas coisas que eu, e essa solidão, ela é uma epidemia tão grande que o governo da Inglaterra até já tem começado a atuar nisso, nessa questão dessas solidões em grandes metrópoles, a gente vê também uma questão do trabalho, hoje, bastante competitivo, muitas vezes um trabalho que não preenche, que a gente não vê valor no que a gente está fazendo, e que a gente muitas vezes vê, ah, vou me esforçar mais, o nível de trabalho que eu vou ter vai aumentar, mas eu não tenho em contrapartida aquele reconhecimento pelo que eu estou fazendo, então, assim, claro que a gente, quando a gente fala de depressão, a gente tem que falar de cérebro, a gente tem que falar de serotonina, a gente tem que falar que é uma doença física, também, mas a gente tem que falar também da vida, de como está a vida, assim como a gente fala do consumo de álcool, por exemplo, a gente tem que entender o que está causando aquilo, para que a gente possa atuar também nos fatores que causam e que mantêm como está a minha relação com o mundo, como está o meu ambiente, eu posso sair desse ambiente, eu posso me relacionar de uma outra forma com esse ambiente, e olhar para a parte de tristeza, para a parte de solidão, a gente tem mais chance de a gente se sentir deprimido quando essas coisas acontecem, quando a gente se sente isolado, quando a gente não tem trabalho que preenche a gente, quando a gente abandona as nossas atividades prazerosas do dia a dia, e aí, por causa, a gente entra naquela rotina louca e deixa de fazer coisas que a gente gostava de fazer. Pode passar, por favor. Então, a gente, o que mais protege a gente da depressão é construir vidas significativas, vidas que valham a pena ser vividas, e isso tem muito a ver com eu entender como é a pessoa que eu quero ser. E esse como é a pessoa que eu quero ser não é com viés de é com viés de auto-compaixão, de gentileza com a gente mesmo, não no sentido de nos julgar ou de nos condenar, mas de olhar pra um horizonte e entender, a gente faz o melhor que a gente consegue fazer. Às vezes, naquele momento, aquilo foi o melhor que a gente conseguiu fazer, e tudo bem, mas eu olho praquilo, nesse momento, eu não consegui me comportar como a pessoa que eu quero ser. Então, por exemplo, às vezes, a pessoa que eu quero ser não grita com a minha esposa. E aí, eu fui e gritei com a minha esposa. Não tem a ver com a pessoa que eu quero ser, mas, ok, o que eu posso fazer pra reparar o que eu fiz, a gente tenta sempre reparar, e da próxima vez, eu for olhar pra como que é a pessoa que eu quero ser. Mas muito mais numa questão positiva do que numa ruminação negativa. Então, entender quais são os meus valores, o que é importante pra mim. Muitas vezes, a gente nem sabe quais são os nossos valores. A gente não consegue nem construir uma vida baseada com os nossos valores, porque a gente não sabe nem quais são eles. então, a gente tem que ter rotina, a gente acaba vivendo em rotinas que não preenchem a gente. E a gente deixa de viver e passa a existir. E isso é muito ruim, isso é muito triste, quando a gente está apenas existindo e a gente não está mais vivendo. Então, a gente tem que olhar para as nossas vidas e entender o que precisa ser modificado. Que o nosso mundo pode estar doente e isso está afetando o nosso cérebro. Como a questão da cirrose. Ali, a bebida pode estar fazendo com que o meu fígado não esteja legal. Então, a depressão, ela é uma doença da nossa relação com o mundo. O nosso sistema nervoso central é o lugar que ela se manifesta. Mas ela tem a ver com essa relação que a gente tem do mundo. Então, a gente tem que olhar para isso. E a gente também tem que entender que nós não podemos ser, nós temos que ter compaixão e não propagar esse preconceito. Não é porque a gente não sente, porque a gente não entende que não é real. Às vezes, a gente pode falar assim, a pessoa, muitas vezes, ela quer fazer, mas ela não consegue fazer diferente. É a mesma coisa que eu chegar para uma pessoa que não tem duas pernas e falar, corre daqui até ali, não dou uma muleta, não dou uma cadeira de roda, eu não explico para ela como que ela pode fazer, ela não vai conseguir. Mas, às vezes, você não consegue ver que ela não tem as duas pernas, mas ela está, naquele momento, sem as duas pernas. E, porque a dificuldade do outro é diferente da nossa, isso não significa que ela é menor ou que ela não é válida. Para você pode ser muito simples e que bom que é para você muito simples, mas a gente não pode destruir a outra pessoa que aquilo para ela não é tão simples. E, talvez, uma outra coisa que para você seja muito difícil para a outra pessoa é muito simples. Então, acho que já acabou, pode passar, acho que essa é a minha última. Então, eu queria agradecer o convite de vocês, esses são os meus contatos, se alguém quiser seguir a minha clínica nas redes sociais, esse é o meu telefone pessoal também, meu e-mail. E, eu não sei se vocês abrem para dúvidas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, não sei como vocês fazem, mas, muito obrigada. Obrigada.